Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o almoço tá saindo Quando a panela fica borbulhando A gente corre pra cozinha quando a nossa barriguinha tá roncando Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o nariz tá me avisando Quando o cheirinho... Ora viva, bom dia minhas amigas Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem com a graça de Deus Minhas amigas, hoje o dia tá mais clareim Parece até que vai sair assim um solim Vamos a ver se fica solim o dia todo Vocês já sabem por aqui é, não é? A gente aqui nos Açores estamos precisando também de um solim Para secar assim mais as terras e tudo, as casas Não é? Tivemos aí bastantes semanas de chiva E agora requer também um pouco de solim para secar isto tudo Enfim, até mesmo para as pessoas que trabalham assim nos campos sabem Que tem também as suas vacanhas Têm as suas cozinhas plantadas Têm as suas cozinhas plantadas Algumas cozinhas onde os quintais, não é? Para dar também, para dar também uma força zenha Porque a terra precisa não só de água Mas também precisa de muito sol E vamos pensar que sim Minhas amigas e meus amigos Hoje é domingo Dia de algumas pessoas guardar Para fazer algumas coisinhas mais em família hoje Juntar Mas as pessoas que vivem naquela casa Não é? Ou domingo é que estão reunidos E assim se faz as coisas Porque é bom que a família se mantenha unida Sabem? Porque família unida é tudo na vida Se é uma coisa que eu prezo muito e gosto muito É de ter assim a família reunida Agora vamos tomar aqui um cafezinho Bem, eu não posso deixar de agradecer a vocês Não é? Por vocês terem pedido Nas vossas orações Juntamente comigo Pelas pessoas Que estão a passar assim Um mau bocado no nosso canal Por nós todos, enfim Por nós todos Pela humanidade toda Porque bem estamos a precisar Há muitas confusões Há muitas Controversas Há muitas críticas Há pessoas a favor A favor Há outras contra Mas minhas amigas A gente tem que Respeitar as pessoas E a nós Às vezes é muito difícil A gente aqui Quem tem canal Falar certas coisas Porque Como somos pessoas Que estamos a falar Para muita gente Nem todas as pessoas Concordam da maneira Que a gente fala Sabe? E isso às vezes Gera muita confusão Mas Cada pessoa tem a sua opinião Não é? Eu posso gostar do azul E as pessoas Dizem não Mas eu acho O cor laranja Ou amarelo Mais bonito Só estou a perceber E Às vezes Há muita confusão Às vezes A gente Fala aqui No Eu Falo assim No canal do José Sabem? E depois Gera muita confusão Mas as pessoas Têm que respeitar Cada pessoa Pensa da maneira Que gosta E que quer E que leva a sua vida E faz muito bem Somos todos assim Minhas amigas Vamos tomar aqui Um cafezinho Não é? À nossa saúde À saúde Da gente Todos Principalmente Vamos pedir Pela nossa saúde Porque a gente Se a saúde A gente Custa a fazer As coisas Sabem? E nós mulheres Sabemos bem Que Apesar de Às vezes Estamos Ou com gripe Ou Com alguma dorzenha A gente Vai Vai Até Ultimamente A gente Vai fazendo As cozenhas Porque Somos as mulheres Da casa Não é? Até porque Há homens Também Que fazem Muitas coisas Mas As mulheres Sempre fazem As cozenhas À sua maneira E assim Mas Tenho aqui Não sei se vocês estão a ver Esta parte aqui De este olho Mais vermelho Ontem à tarde Comecei-me a doer Eu acho que foi De onde eu estava Cante Daqui do De ter feito Assim as comidas No fogão Fica sempre Mais quente Em cá Dantes Depois eu fui Filmar Não sei se foi Um desfantil Mas acho que foi Ontem Estava a filmar Ali com a porta Aberta E estava Frio Estava um ventinho E acho que Apanhei frio Aqui Ó Já o outro dia Tenham E depois Passei Vamos a ver Se isto passa Está-me a doer De ontem Comecei-me a doer Depois Comecei-me a inchar Um pouco Então um pouco Vermelho Mas está bom Mas é verdade Minhas amigas As mulheres Passam muito A gente passa Para ter os filhos A gente Passa com as duas Dos filhos Depois já De grandes Enfim Costumo dizer Que as mulheres Estão muito guerreiras Muito lutadoras Não Falando mal Dos homens Não é isso Lá está Às vezes A gente não pode Desacerto as coisas Aqui Porque depois Há pessoas Que não compreendem Até porque Também há homens Que fazem o papel Assim de mulheres Às vezes Há homens Que sabem Fazer melhor O papel Assim Tratem melhor Da vida de casa Da vida financeira Ou Ou Vão ao supermercado Do que as próprias mulheres Isso é uma coisa Que o homem tem E as mulheres Há mulheres também tem Mas não são todas Mas são uma coisa Ótima Que o homem tem É Por exemplo A gente manda Ali à loja Só vai buscar aquilo Que a gente manda No papel E só vai buscar Aquilo que é preciso A gente vai à loja A gente Embora que a gente Leve uma listazinha Vamos por Olha É preciso fruta E salada A gente vai à loja Porque Está em promoção Temos que aproveitar Mas também Às vezes Não está em promoção E há mulheres Que gostem De sempre Gastar um pouco a mais E às vezes É bom Que às vezes Os homens Vão à loja E a gente Fica em casa Ou fica no carro E assim A gente já não gasta Mais com o que devia Mas é verdade Mas pronto Isso não é Certo, certo Há homens de homens Há mulheres de mulheres Não é? Então vamos tomar Aqui o cafezinho À nossa servida Como eu já disse Um bem-aja Aqui a todos Eita, café bom Veja, o café foi feito Pelo José Está muito bom Lá se vê Aqui o nosso cafezinho E vamos agora Para mais Uma leitura Aqui Do nosso Evangelho Diário Minhas amigas Como eu já disse Hoje é domingo Hoje é dia 9 De janeiro E está cheio de frio Está cheio de frio E são 10 horas de manhã Está solinho Mas está frio Diz aqui no título Que hoje é O Batismo do Senhor Minhas amigas Agora me lembrei Eu tenho me esquecido De passar O link Dos versículos Em baixo Porque Eu não sei bem Não sei bem Fazer essas coisas E pescar Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar Hoje Vamos a ver Também Se eu não me esqueço Porque A gente aqui Às vezes Não corre-corre Para editar os vídeos Depois eu esqueço De pôr O link por baixo Da leitura Que há pessoas Que gostam de A Bíblia E vão ver A leitura de hoje Tem aqui O versículo E eu esqueço De colocar em baixo Sabem Eu me lavo Se eu Não me esqueço Ora bem E a leitura Começa assim Naquele tempo Estando o povo Na expectativa E pensão De todos Nos seus corações Que talvez João fosse o Cristo João respondeu Dizendo a todos Eu na verdade Batizo-vos Em água Mas virá Um mais forte Do que eu A quem não sou digno De desatar As correias Das sandálias Ele Vos batizará No Espírito Santo E no fogo Ora Aconteceu que Recebendo o batismo Tudo O povo Foi batizado Também Jesus E estando Em oração Abriu-se o céu E desceu Sobre ele O Espírito Santo Em forma Corpórea Como Uma pomba E E viu-se Do céu Esta voz Tu és O meu filho Muito amado Em ti Pus As minhas Complacências Vamos agora Para o resumo Senhor Jesus Que Com o batismo No Jordão Deste início A tua vida Pública Consciente Da tua Filiação E missão Divina Eu te Suplico Dá-me a graça De me recordar Todos os dias De que tenho sido Batizado Fui Adotado Pelo Pai Celeste Como filho Irmão De todos os homens Amado Ternamente Pelo meu Criador E chamado A viver Praticando No concreto A fraternidade Com todos Os membros Do teu corpo Que formam A igreja Da qual És a cabeça Muito verdade Minhas amigas E meus amigos Tenho Teve Um padre E tenho ainda Que ainda vive E reza A missão Que Todos nós Ao sermos Batizados Temos O dever Até O dever De espalhar A palavra De Deus Por Todos os nossos Irmãos Cada terra Sabem A gente Muitas vezes São batizados Tomamos a primeira Comunhão Todos os Sacramentos Que são Precisos Mas Muitas vezes Desviam-se Das igrejas É sim Eu sei que Vou levar na cabeça Outra vez Ao falar isso Mas É tal coisa Temos que respeitar As pessoas Da maneira que elas são E pela vida Que elas têm Sei que Não há nada Que pague Aliás Não há nada Mais forte E mais presente Que a missão Sabem Porque na igreja Estamos ali Reunidos Não é E lá Há um milagre Todos os domingos Sabem Todos os domingos Acontece o milagre Que é Quando Se levanta A Deus Pelo menos É o que o padre Diz A seu padre Que eu isso A gente Sabe que Não há nada Como comengar A hóstia E tudo mais Porque Deus Está presente ali Mas também Ao sermos batizados Podemos também Falar nele E podemos Espalhar a palavra dele Quanto mais Melhor Para chegarmos A mais corações A mais pessoas E tentar Lembrar Que A vida Não é só Material A vida Não é só As coisas Que a gente tem Tomar conta Da nossa casa Há muita maneira Há pessoas Que gostam Muito de ouvir música Mas há músicas Também De igreja Há músicas De Deus Sabe Há livros Muito bonitos Também podemos Ouvir E isso faz Com que nós Nos lembramos Sempre dele Também E eu já disse Muitas vezes aqui Eu Posso Não Não fazer Parte Assim Da igreja De todos Os domingos Mas também Falar Todos os dias Deus está presente Na minha vida Todos os dias Sabem Não quer dizer Que são as pessoas Que vão à igreja É que são pessoas Boas Há pessoas Também que vão à igreja E depois Saem para fora Peguem logo A falar mal dos outros Pronto Lá está A gente tem que Respeitar Da maneira Que as pessoas Estão E eu Aproveito Aqui O meu canal Para transmitir Essas palavras Essas leituras Que diz Aqui no livro No nosso evangelho Diário Todos os dias E minhas amigas Eu gosto de tudo O que se faz Na missa Gosto de ver tudo Mas uma das partes Mais preferidas Que eu tenho São as O evangelho Sempre foi Eu acho que no evangelho O padre Depende da maneira Que o padre explica Mas há uma coisa O evangelho Acho que é Praticamente O que a gente Deve seguir Diariamente A missa De tudo um pouco É sempre importante Mas o evangelho É uma coisa Que faz-nos ver O que a gente Faz de errado Porque a gente Tem que tomar conta Não só Da nossa vida material Mas também Da nossa vida espiritual E isso é uma coisa Que tem que ser Trabalhada todos os dias E não só Todos os domingos Não é só O domingo Que vem me lembrar De Jesus A gente tem que Se lembrar Todos os dias Desde o momento Que a gente Abre os olhos Até o momento Que a gente Se vai deitar A gente tem que agradecer Temos que ser Gratos Por este sol Apesar de estar Aqui a tremeira Cheio de frio Cabas são de sol E a gente tem cheio de frio Mas temos que agradecer O sol E a chuva Tudo 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 que nos é dado E também Não esqueça De agradecer Por estarmos vivos E por termos Saúde E por termos Filhos Por termos Por termos uma casa Por termos um trabalho Por termos Sei lá Um carro Por termos Uma família Boa E que não seja Mas é a nossa família Porque a gente Não escolhe Não é As nossas mães Os nossos pais Não escolhem Ninguém Ninguém escolheu A família A gente quando nasce A gente não sabe Como é que a nossa família é E a gente tem que fazer Sempre a diferença Na nossa família Para ter uma família Que não quer saber nada De igreja E basta uma pessoa Que comece a ouvir Basta esta pessoa Para transmitir Dés para a casa dela Sabem? Vocês podem ter filhos e filhas Ou netos Ou maridos Que não querem saber disso Ou vice-versa Ou o marido A mulher não quer saber disso Basta um só Evir a palavra Quando começa a ouvir a palavra A vossa casa Começa logo a mudar Mas aos poucos A gente quer que tudo Muito rapidamente Mas às vezes não é Às vezes tem que ser No tempo dele E a gente às vezes Não repara nisso Daí Quando é no tempo dele O que é que nasce Dentro da gente? A fé E a fé o que é? A fé é acreditar Que Jesus pode mudar A fé é acreditar Numa coisa Que a gente não vê Mas que a gente Sabe De dentro No nosso coração Que Deus vai fazer A diferença Na nossa casa Sabem? E isso A partir do batismo Nós podemos Começar a fazer Essas coisas Podemos começar A falar com Jesus Contar os nossos segredos A ele Há pessoas Que contem A mim e a outra Mas não A gente Hoje em dia Não deve contar Certas coisas A certas pessoas Que a gente não conhece A não ser que Deja bastante Ou que mostre Confiança a ela Percebem? Porque A gente Começar a falar com ele E a gente Começar a ver Algumas coisas Na nossa vida Que pouco que seja É ele que já Ouvir a gente Sabem? É ele que está Falando com vocês Através de muitas Coisas Que ele fala Através de pessoas Através de alguma coisa E isso A partir do batismo Temos o dever Sempre De falar nele Começando por casa Começando pelos de casa Tá bom Minhas amigas e meus amigos Eu vou vos deixar Até porque vocês Ouvirem E não é Eu a ler a leitura E cada pessoa Tem a sua vida E sabe Da maneira Que Qual é O ponto Que tem que mudar Ou se não tem que mudar Pois olha Muito bem Parabéns para vocês Que Se estão no caminho certo Continuem E se vocês achem Que não tem o caminho certo Vocês que Aos pequenos Vêm dizendo A essas pessoas Olha Tenta mudar assim Pode ser que Tenha filho Ou tua filha Veja que estás a mudar Vêm dando conselhos Vocês dão os conselhos As pessoas Querem seguir Os vossos conselhos É com elas Mas vocês já estão Contribuindo E isso Das vê Das vê Os nossos corações Das vê Da maneira Que a gente pensa Da maneira Que a gente age Tá bom Enquanto ao meu Dia Para fazer assim Receitas Vocês sabem Que eu muito Fiz As receitinhas Que A receita Que vocês virem De bacalhau Ainda tem Ali E Para as crianças Eu vou ver O que é que faço Não é Até porque Sobrei bastante arroz E vamos ver Qual é a modificação Que eu vou fazer Nele É um arroz De sobras Não sei se Pronto Eu estou dizendo Não sei se vocês Querem que eu filme Mas não há maneiras De vocês me responder Agora Se não Depois de gravar Não é Mas eu vivo a ser fácil Porque Eu sei que um canal De receitas Tenho que fazer Receitas novas Todos os dias Mas eu também Já disse aqui Que no meu canal É um canal De pessoas Mais humildes E fazemos Aquilo O que vai sobrar Onde é gosto De mostrar Como podemos Aproveitar Sabem De várias formas Porque assim é Que também As pessoas Com o dia a dia Que corre Não estão tão bem Para colocar comida Fora Nem Para estar Sempre a mandar Pescar a comida Aos restaurantes Ou Às pizzarias Ou Não fazer caso Ou não ter paciência Às vezes uma coisa Muito simples Imaginaste uma nova receita Quem quiser Ficar por aí Fique Minhas amigas Quem não quiser Um bom demenco Que corra tudo bem Com vocês Tá bom E Quem quiser ficar Então até já Pronto Minhas amigas Então O que é que temos aqui Temos Aqui O arroz de ontem Ó Como vocês veem De custar Um bom bocado Ó O arroz Com feijão Eu tenho aqui Para juntar Milho Salsichas Natas E ver Também acrescentar Aqui Esqueci Vou juntar Quatro ovos Tá bom Depois a gente Vai fazer isso Juntos Aqui Tenho Uma sopenha Que eu gosto Muito de sopenha Para a noite E para as crianças Incha Barguinha Para não ter De pego Que é pego Que estão Meio pedido Que a gente Sabe Como é as crianças Espenham Assim Depois eles Comem Uma coisinha Assim Mais levinha Por volta Dois Oito E tal E depois Vão para a cama E o que é que Eu tenho aqui Eu tenho aqui Queflou Brócolho Alho francês Congelado Que a gente Comprar assim Congelado E aqui para baixo Congelado Também tem Feijão verde Senhora e ervilha Alho Azeite E aqui eu tenho Repolho E batatas Um repolhinho pequenito Que eu tinha ali Que eu tinha comprado Aqui Para fazer Não sei se foi Depois do Natal Se foi Antes do ano novo E antes que se perca Eu vejo Juntar aqui A sopenha Uma sopinha De legumes Básica Tá bom Então Aqui tem uma saladeia Cresceu um bocadinho De ontem Eu acrescentei Mais algumas Folhitas E mais tomaté Alface Eu conservo Numa marmita Eu lavo Alface Bem lavada E depois Eu ponho Camada de papel Daquele rolo De cozenha Assim mais ou menos Mais duas Folhas de alface Ou três Coloco mais papel Mais duas ou três Folhas de alface Tapo E a gente tem A salada fresca Toda a semana Pequim com um pouco Uma alface Para aqui Depende do tamanho É mais ou menos Ir para dois Três dias Depende Há alfaces pequeninitas Que vão-se embora No dia Há aquelas Alfaces muito grandes Que dá para três Quatro dias Deis Três dias Depende daquilo que Toma que a gente Vai comer Tá bom E tem aqui Bacalhar Que é ver com a C Para o José Que lhe gosta Pronto Minhas amigas Se fosse De repente Em algum Canal de receitas Talvez não mostrassem Assim Mais intimamente Algumas sobras Mas A gente Tão que ir na real E sabemos Que na realidade Não é sempre O que a gente vê Porque a gente Não vão desperdiçar Não é E então Eu gosto Sempre de trazer Aqui Comidas Para aproveitamento Porque Sei que é assim Que nós Vivemos Tá bom Então Bora lá Vou colocar isto Ali na panela Para ir fazendo E depois Vamos fazer Aqui O nosso arroz Já meti Aqui esse pinhol Agora a gente Vai Fazer aqui A nossa Montagem Do arroz A panina Estava aqui Com os legumes Já foi lavada Está aqui Para nós Usarmos Pronto Vamos então Começar Por Não sei se Essa panela Vai dar Vamos esperar Isto Pensar que sim O arroz Para aqui Está bom Está cheirando Com solo O arroz De ontem Bem soltém Aqui vai o milho Aqui Eu vou cortar As salsichas Está bom Pronto Eu já piquei As salsichas Para aqui Vão ver Pronto Numa tchelhanha Numa tchelhanha A gente vai Pôr aqui Os ovos Oh Não é casquem Isso é mambo de ovo Pronto Feito isso Tiramos E vamos Colocar agora Aqui 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 Tem os ovos Fico Pes 4 Zera E Vamos cortar Aqui Quase Falta aqui Das natas Meus amigas Quem quiser Ponha queijo Mas Vê se eu Colocar as natas Vou pegar aqui Uma Cremosidade Para aproveitar Aqui o arroz Quem não Gostar de natas Ponha só Os ovos E o queijo Está bom Quer dizer amigas Eu tenho pão de salsichas Mas vocês podem Por frango Podem por De repente Arroz de bacalhau Também se faz Arroz de frango Arroz de salsichas Arroz De qualquer coisa Até aproveitando As salsichas O arroz Feito de feijão Mas Tudo se aproveita Agora A gente vai Misturar Isto tudo Aqui Eu vou Adicionar Um pouquinho De Oregano Os tempos Já Estava No arroz Vou Só Colocar Aqui Um pouquinho De sal Fein Pico Por causa Deleinadas Pronto Depois Está sempre Tudo bem Misturado Vamos Juntar Aqui Ao nosso Preparado Dar aqui Uma espátula Zenha Que sempre Nos ajuda Melhor Aqui Vamos Colocar Assim Aqui A A Espátula Ajuda Nos Bem A Arrampar Tudo Não Deve Se A Espátula Deve Se Arrampar Tudo Mas Pronto e agora vamos juntar achei tudo bem mexido e vamos levar ao forno quem tiver que engenho se não quiser colocar por dentro coloque por cima para gratinar juntamente mas eu acho que está bom assim minhas amigas e nasce sem um arroz de forno que é de sobras agora vou colocar um pirex e levar ao forno pronto minhas amigas assim fica o nosso almoço de hoje filmando aqui na mesa que a gente está limpando aquilo para ali e estamos aqui no nosso momento de pausa apesar de ser domingo temos muito a fazer minhas amigas o nosso arroz de forno ficou sem se vocês tiverem comendo isso o queijo para gratinar claro que fica mais bonito mas está bem bom aqui o bacalhau para o seu José aqui temos a nossa salada e a nossa sopinha que também ficou pronta aqui os nossos pretens vamos ver e agora vamos almoçar a nossa limonada aqui de limão galego e bora lá almoçar tá bom minhas amigas eu espero que vocês tenham também um bom almoço bem gostoso neste domingo com a vossa família que corra tudo bem com vocês cuidado muitos beijões e até amanhã se as quiser ate as 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 Obrigado.